Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia Bom, hoje é segunda-feira de carnaval e nós estamos aqui fazendo esse vídeo para falar sobre alguns assuntos relacionados ao carnaval Primeiro que tem muita gente que hoje está brincando o carnaval usando como tema essa questão da corrupção e do caixa 2 Essa frase que foi dita pelo ministro Sérgio Moro quando levou para o Congresso Nacional essa discussão da temática da corrupção e do caixa 2 O crime de corrupção e o crime de caixa 2 que as pessoas querem tematizar como crime mas que na verdade ele colocou claramente que uma coisa não tem nada absolutamente a ver com a outra Então o ministro explicou direitinho que corrupção é uma coisa e caixa 2 é outra completamente diferente E evidentemente que os arautos da confusão linguística da tentativa de fazer com que as pessoas compreendam as coisas de uma maneira diferente daquilo que realmente são eles tentam confundir, tentam fazer com que prevaleça essa cultura da confusão no Brasil se aproveitam do fato de que o Brasil é um país onde as pessoas se informam realmente pouco utilizam as redes sociais, os meios de comunicação menos para se informar e muito mais para, infelizmente, assistir novelas que informam porque as novelas deveriam ser utilizadas também como meios de informação A própria Globo faz propaganda disso Ela diz, olha, nós usamos as novelas como meios de informação Mas não é Elas usam como meios de alienação Porque o ministro, ele foi claro Caixa 2 é crime Quer dizer, Caixa 2 é crime Só que não é crime de corrupção Crime de corrupção E até alguns membros aí da política Eu até assisti antes de fazer esse vídeo Um vídeo que foi feito pelo Arthur Duval Que é daquele canal Mamãe Falei Do YouTube Onde ele explica bem direitinho isso aí E assisti também diversos outros Do movimento Brasil Livre O jornalista Paulíbio Braga Onde ele explica José Márcio Castro Alves Enfim, vários Onde eles explicam direitinho E a própria fala do ministro Sérgio Moro Quer dizer, Caixa 2 não é corrupção Na acepção literal do termo Do que diz o Código Penal Então vamos lá O crime de Caixa 2 está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral É uma coisa completamente diferente no tocante às eleições Por quê? Porque diz respeito a não declarar recursos da campanha eleitoral Se você recebeu 50 mil reais para a sua campanha eleitoral E só declarou na prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral 10 mil reais e deixou de declarar 40 mil reais Então esses 40 mil reais Eles tipificam o crime de Caixa 2 É um tipo de crime Não está dizendo que não é crime É o crime de Caixa 2 Agora ele não é o crime de corrupção propriamente dito Porque o crime de corrupção é outra coisa Que naquele pacote anticrime do ministro Sérgio Moro Está previsto no artigo 317 do Código Penal Quer dizer, e aí ele se subdivide Entre corrupção ativa, que é quando você oferece alguma coisa E a corrupção passiva, que é quando você recebe alguma coisa Sem fazer nada por ela Sobretudo quando se trata de benefício no poder público Ou derivado do poder público E tem gente que não sabendo diferenciar uma coisa da outra Mistura as duas coisas e sai por aí falando besteira Sobre as declarações do ministro Tentando confundir a cabeça das pessoas E principalmente agora no Carnaval Quando eles até usam máscaras do ministro Sérgio Moro Para tentar detratar a imagem do ministro E confundir ainda mais as coisas Quer dizer, tem gente que faz isso deliberadamente Mesmo sabendo diferenciar E faz isso por pura maldade ou canalice E também porque é canalha mesmo Ou porque sendo petista Tenta desgastar a imagem do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro Ou as duas coisas Porque é muito comum a pessoa ser canalha e ser petista É realmente lamentável E se aproveitando do Carnaval Que é uma festa popular A pessoa mistura E tenta colocar no imaginário coletivo De forma subliminar Que é uma forma de passar uma mensagem Sem precisar dizer diretamente essa coisa Então é isso É o Carnaval do Caixa 2 E da confusão subliminar No imaginário coletivo Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreve no canal E ative as notificações E não esquece De nos acompanhar nas demais redes sociais No Facebook Tony Rodrigues 43 No Instagram Tony Rodrigues Além da Notícia E no Twitter Tony Rodrigues 39 Eu agradeço Pela sua participação conosco Aqui no canal Muito obrigado Valeu